Nesse vídeo eu vou te ensinar como melhorar a qualidade da sua webcam. Veja que eu estou utilizando ela aqui no OBS Studio. Claro que você pode ter a melhor câmera se você não tiver uma boa iluminação, você vai ter problemas. Você pode ver que eu tenho problemas com a minha iluminação. Eu não tenho muito espaço aqui no meu quarto e o computador está virado ao contrário para a luz da janela. Veja que eu até coloquei uma bandeira do Flamengo ali. Olha lá a bandeira do Flamengo para poder tampar um pouco a claridade aqui para que eu pudesse fazer esse vídeo. Eu também tenho aqui um ring light, só que eu por enquanto eu vou deixar ele apagado, tá bom? Para que a gente possa utilizar sem uma fonte de luz. Eu adicionei aqui uma cena e adicionei uma fonte dispositivo de captura de vídeo. Claro que aqui dentro do OBS você tem configurações a fazer. Eu já mostrei um vídeo como você melhorar a qualidade da sua webcam dentro do próprio OBS Studio. Aqui, tá? Então veja que eu utilizei personalizada. Mas eu vou pegar o Logitune, que é um programa da Logitech para poder você configurar de forma muito fácil. Então eu vou entrar aqui no navegador. Então eu vou entrar no site da Logitech, que é o logitech.com. Vamos clicar aqui. E aqui eu tenho algumas opções, entre elas, suporte. Dentro de suporte eu tenho software. E aqui você também tem o G-Hub, que também é ótimo, tá bom? Então só que eu vou baixar o Logitune. Eu vou entrar nessa área aqui e eu vou escolher baixar para Windows. Eu também posso baixar para MacOS. Então eu vou clicar aqui. Ele tem para dispositivos móveis também. E eu vou salvar o instalador do Logitune aqui, ó. Basta você não é Luna e Tunes não. É Logitune. Então você vai salvar esse instalador, correto? Salva aí na sua pasta de downloads. Eu já tenho ele aqui. Eu vou agora entrar na minha pasta de downloads. E eu vou instalar ele aqui dando dois cliques. Ele vai... é muito fácil de instalar ele, olha só. Dois cliques. Vai aparecer isso aqui. Eu vou, ó. Instalar o Logitune. Aqui você vai confirmar. Agora vai aparecer... Não está aparecendo aí para você. Está uma tela preta. Mas aparece para mim. Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Isso é uma mensagem normal do Windows, tá? Fornecedor verificado. Logitech. Então, ó. Sim. E agora ele vai começar a instalação. Veja. É super rápido. Acabamos de instalar o 99%. Beleza. Chegou em 100%. Ele já instalou. Vamos abrir ele aqui? Eu vou abrir. Eu não sei se ele vai abrir direto. Abriu direto. Ele já abriu direto aqui para mim. E aqui, ó. Bem-vindo ao Logitune. Eu vou aqui, ó. Launch. Para poder começar. E ele vai abrir aqui para mim. Ele já detectou a minha webcam, que é uma C922 Pro. E eu vou clicar nela. Veja que ele vai aparecer aqui para a minha câmera. Só que eu quero configurar com OBS. Então, eu vou abrir o OBS Studio. Antes disso, para poder facilitar a minha vida. Eu vou aqui no ícone dele. Aqui, ó. Clico no botão direito. E eu vou enviar para fixar, melhor dizendo, fixar na barra de tarefas. Fixei ele aqui. Eu posso arrastar e posicionar onde eu quiser. Vou posicionar ele aqui. Ok. Para poder facilitar eu utilizar. Agora, eu vou abrir aqui o OBS. E vou abrir ele aqui. Clicando em cima da sua câmera, agora você vai poder configurar. E aqui você tem o zoom. Você pode aplicar zoom. E veja que você tem imagem adjusts. Que é ajuste de imagens. Vamos clicar exatamente aqui. Aqui você tem filtros. Eu não vou utilizar filtros. Eu vou utilizar aqui as configurações manuais. Aqui nós temos autofoco. Você pode escolher aqui se você quer utilizar ou não. Aqui nós temos auto exposor. Ele vai estar tudo aqui por padrão habilitado. Só que eu vou desabilitar para que eu possa configurar. Aqui é o ganho para você aumentar a iluminação. A claridade do seu vídeo. Aqui da webcam. E aqui a exposição. Se você levar para o lado esquerdo, vai ficar mais escuro. Se você levar para o lado direito, vai ficar muito claro. Só que não vai ficar legal. Então o ideal é você colocar menos 5. Balanço de branco. Deve ser isso aí. Eu vou desabilitar para poder aparecer temperatura de cor. E eu vou escolher aqui. Aqui o brilho. Você vai configurar de acordo. Cuidado para não estourar. Porque senão não vai ficar legal. Você tem que dosar aqui o brilho também. Usar pouco. E aqui o contraste que também é importante. Vamos ajustar o contraste. Se você tem uma iluminação boa. Você não vai ter problemas igual eu estou tendo. Tá bom? Porque no meu caso fica muito ruído. Devido a iluminação vindo de trás. Aqui eu tenho saturação. Ó. Veja. Eu posso colocar o vídeo em preto e branco. A webcam em preto e branco, né? E eu vou aqui aumentar um pouquinho aqui a saturação. E aqui embaixo eu tenho isso aqui que é o sharpness. Que é para a nitidez. Se você aumenta muito aqui, ó. Veja. Vai ficar muito cheio de ruído o seu rosto. Então você tem que dosar aqui, ó. Para poder ficar legal. Cuidado também para você não tirar muito. Para não ficar embaçado o seu rosto. Então você vai colocar mais ou menos aqui na metade. Eu vou colocar aqui um 115, 116. Tá bom. Então a gente fez essa configuração para tentar melhorar a webcam aqui dentro do OBS Studio. Utilizando o Logitune. Só que com uma iluminação. Só que agora eu vou utilizar a iluminação, ó. Do ring light. E agora você vai ver que a qualidade vai melhorar. Ó. Eu vou dosar aqui um pouquinho a claridade. Deixa eu mudar aqui. E você pode fazer mais algumas configurações depois que você colocou a iluminação. Agora você pode, ó. Verificar aqui tudo de novo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a temperatura. Eu vou tirar um pouquinho do brilho. Porque agora eu tenho uma iluminação frontal. E claro que dependendo do horário que você tiver. Por exemplo, a noite. Você pode alterar essas configurações. Para que você possa ter uma qualidade melhor. Ok? Então é uma dica bem simples. Na descrição, como eu falei, eu vou deixar o ring light para você. E também eu vou deixar um vídeo que eu mostro como você melhorar a qualidade por aqui. Pelo OBS Studio mesmo. Você tentar melhorar um pouco a qualidade da sua webcam. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Inscreva-se no canal se você não for inscrito por aqui.